Para quem não me conhece, sou Ludmila Falcão, da Comunidade Web. Estamos aqui na edição 2018 da Mega Artesanal e como todo ano e todos os anos, né Zoraide, eu venho aqui fazer o meu registro e comprar mais um item para a minha coleção dos produtos da ONG Raios de Sol. E eu vou pedir então agora para a Zoraide apresentar o que é o projeto ONG Raios de Sol. Nós somos três palhacinhas e nós visitamos as crianças internadas nas UTIs pediátricas do Hospital da Criança Santo Antônio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul e dois hospitais públicos em Pelotas. Além da visitação, claro, né, a gente também faz os artesanatos e quem adquire o nosso produto está colaborando em ajudar as crianças internadas dentro das suas necessidades no hospital. A criança e a família também. Zoraide, e me explique, da onde que vem o material da confecção dessas peças? Bom, esse material somos nós que adquirimos com os nossos recursos. Na verdade, a venda do produto é que reverte para ajudar as crianças, mas somos nós que contribuímos com a ONG, né. Nós botamos dinheiro do nosso bolso para adquirir todas as mercadorias necessárias, produtos necessários para fazer o artesanato. Então, me fale, para quem quiser colaborar com esse movimento tão maravilhoso de vocês, como que eles podem estar contribuindo para esse projeto ONG Raios de Sol? Bom, para colaborar com esse projeto, as pessoas já vão estar contribuindo de forma relevante quando estão adquirindo o nosso produto. Aqueles que nos conhecem já e conhecem o nosso produto já podem entrar em contato conosco através do Facebook, é a ONG Raios de Sol, e através do MESA a gente vai fazer essa troca, né. Eles entram em contato conosco e, esteja onde estiver no Brasil, a gente vai conseguir remeter para as suas casas aquilo que eles quiserem contribuir. Além da compra do artesanato, nós também recebemos, estamos abertos a receber doações de fraldas descartáveis, lenços umedecidos, material de higiene e também tecidos, né, ou materiais de linhas, agulhas, coisas que são necessárias para a confecção deste produto. O Zoraide, mais uma questão. Eu gostaria que você mostrasse, explicasse quais são os itens, para que eles servem e qual a composição do material. É feltro, é tricoline? Bom, o nosso material, nós temos vários produtos, tá, mas a base de tudo são os marcadores de página. E um deles são esses bonecos que nós confeccionamos, que o corpo dele se transforma em marcador de página. Pega o boneco, desamarra os bracinhos e ele se transforma no marcador de página. Dá para regular ele conforme o tamanho do livro, amarra e ele fica assim, a cabeça e os pezinhos para fora. Confeccionamos também boinas, confeccionamos marcadores de livro de elástico. Temos todos esses marcadores aqui. São 37 modelos de marcadores de página de bonecos. Além disso, nós temos capas para livro, capa para carteirinha de vacinação, marcadores de página de arame, de fita, chaveirinhos, vários modelos de chaveirinhos. E também marcadores de página de óculos. É um marcador de página feito de tecido, de elástico, que marca a página com elástico e na frente fica porta óculos e porta caneta. Eu estou percebendo aqui também, para você que nos segue e que faz artesanato, além de você comprar o produto já finalizado, eu estou vendo aqui que vocês também estão vendendo os projetos, é isso? Sim, aqueles que não tem condição de adquirir o produto ou boneco, por exemplo, esses bonecos, os 37 modelos, nós temos o projeto deles, que é a forma de fazer e também os moldes em tamanho natural deles, pela metade do preço. Bom, e para você que nos acompanha aí o nosso canal, Comunidade Web, e que é aí de Porto Alegre e queiram conhecer o projeto de perto, as minhas palhacinhas de coração, como que eles fazem para te procurar? Entra em contato conosco, nós temos o Face, a ONG Raios de Sol, entra em contato conosco através do Messenger ou então através do e-mail, é projetocasar, com Z, tudo junto, arroba hotmail.com. Bem, então, fica aí para vocês mais uma opção aqui da Mega Artesanal e para você que queira contribuir com esse projeto tão grandioso, está aí a dica das minhas palhacinhas de coração. Ludmila Falcão, da Comunidade Web.